Vamos testar agora. Mudar luz spot test para azul. Tudo bem. Agora sim. Tudo tranquilo? Aqui é Melk. E vamos para mais um vídeo de casa inteligente na prática. Hoje estou aqui com esse dispositivo, uma lâmpada inteligente spot, que funciona ali nos aplicativos TuSmart e o Smart Life, permitindo que você possa fazer o controle, o liga e desliga, também mudar de cor. É uma lâmpada RGB, então ela tem aí 250 milhões de cores. Você pode fazer todo o controle ali no aplicativo, estando dentro de casa ou fora de casa. Esse é um dispositivo Wi-Fi, que funciona também por comando de voz, utilizando os assistentes Google ou Alexa. Ele é da marca Zem Smart. E no vídeo de hoje, nós vamos ver as outras características desse dispositivo e vamos fazer juntos aqui na prática todo o processo de instalação e configuração. Então, vamos comigo. Como eu falei logo no início, esse é um dispositivo da marca Zem Smart. Eles me enviaram através do AliExpress. Chegou aqui na minha casa em torno de uns 17 dias, mais ou menos, e eu não fui taxado. Inclusive, caso você já tenha interesse, vou deixar o link aí na descrição de onde você pode adquirir esse dispositivo e também o link do nosso grupo de ofertas no WhatsApp, onde sempre que tem oferta de dispositivos inteligentes, nós postamos lá. Então, depois de assistir o vídeo aqui, dá uma conferida lá, tá certo? E já aproveitando, caso você goste desses dispositivos inteligentes, goste dessa automação ou casos inteligentes, deixa seu like no vídeo aí, me segue para você poder acompanhar outros vídeos, tá? E assim você poder apoiar também o canal. E falando do dispositivo agora, propriamente dito, ele é um dispositivo Wi-Fi, como eu falei logo no começo. Então, você não precisa de um hub, né, para conectar ele. Você conecta ele diretamente no seu roteador, faz a configuração ali no aplicativo, e assim você vai poder fazer todo o controle de brilho, liga, desliga, mudar cores, além de fazer os comandos de voz utilizando os assistentes, que nós vamos ver já já todos esses testes, tá? Nós vamos fazer aqui na prática. Mas antes de irmos para essa parte de configuração, vamos dar uma olhada aqui nas características dele, tá? Mostrando aqui na caixa mesmo. Ele é um dispositivo que funciona nas tensões de 100 a 240 volts, ou seja, padrão brasileiro vai funcionar tranquilamente. É um dispositivo que funciona ali na rede Wi-Fi, como eu falei. Como vocês podem ver aqui, ele tem duas versões, tá? Essa aqui, menorzinha, ela é uma versão com a potência de 9 watts. E essa aqui, maior, ela é uma versão que tem a potência de 12 watts. E para vocês terem uma noção do tamanho aqui, tá certo? Deixa eu mostrar aqui. Esse menor, tá? Ele tem um tamanho aqui, ó, de 8,5 centímetros aqui, ó. Tá? E esse maior aqui, o de 12 watts, ele tem um tamanho aqui de 11 centímetros, beleza? Então, na hora de comprar aí, vocês ficam atentos aí a esse tamanho, tá certo? Ele vem aqui, ó, com essa parte aqui de baixo, que é o controlador. Na verdade, esse aqui é onde fica toda a inteligência dele, né? Ele é que vai fazer todo o papel de conectar ali na rede Wi-Fi e poder fazer a mudança de cores aqui para a lâmpada, tá? E aí, ela, você encaixa ela aí, ó, dentro do forro aí, do gesso, onde você quiser conectar, né? Ela tem a forma de encaixa aí já padrão. Isso aí já é conhecido para as lâmpadas spot, que é através dessas molazinhas aqui, né? Você consegue colocar ali dentro do gesso, beleza? E eu vou fazer agora a instalação aqui na mesa mesmo e a configuração dele. Nesse momento, eu vou configurar somente esse aqui, o menor, tá? Porque a forma de configurar os dois é exatamente igual. Inclusive, até mostrando aqui, ó, na caixa aqui, além de vir a lâmpada e o controlador, né? Ele vem também um manual, um guia aqui, ó. Um guia aqui com o passo a passo de configuração dele, tá? Inclusive, uma informação que eu acabei esquecendo de citar antes, esse dispositivo também funciona com o HomeKit da Apple, tá? O sistema de casas inteligentes da Apple. Então, além de funcionar com o Google e com a Alexa, você pode conectar diretamente aí no HomeKit. Tem até aqui o passo a passo de configuração. Porém, aqui eu vou instalar no aplicativo de Mark Life para utilizar com o Google e com a Alexa, que é o que eu tenho aqui. Vamos à instalação agora. E a instalação dele é muito simples, tá? Basicamente é isso, ó. Aqui no L você vem com o fio fase, que no meu caso é esse vermelho. E aqui no N você vem com o fio neutro, tá? Conectou, ele também vem com essa tampinha aqui, ó. Dentro da caixa, que aí você tampa aqui pra ficar organizado, tá? Beleza? Aí é só ligar a energia que eu vou fazer isso agora. Pronto, liguei. E agora a gente já pode fazer a configuração no aplicativo. Só que pra isso, a lâmpada precisa estar em modo de pareamento, tá? E pra colocar ela em modo de pareamento, tem duas formas, na verdade. A primeira forma é através de um botãozinho que tem aqui dentro, tá? Isso aqui é uma tampinha. Você pode remover essa tampa aqui, tá? Deixa eu... Vem aqui, ó. Pressiona aqui pra cima, essa parte. Pronto, isso aqui sai. Tirou a tampa, eu tenho acesso a esse botãozinho aqui, tá certo? E pra colocar ela em modo de pareamento, a primeira forma é apertando esse botão dez vezes, ela entra em modo de pareamento. Ou, a segunda maneira, que eu acho até mais simples, é você desligando e ligando a energia, o interruptor, onde ela estiver ligado, dez vezes também. Que é isso que eu vou fazer agora. Eu não consigo mostrar aqui pra vocês, mas aqui atrás eu tenho um interruptor, onde eu vou apertar aqui dez vezes pra poder fazer essa lâmpada entrar em modo de pareamento. Então, deixa eu fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, ela piscou. No que ela piscou aqui, já significa que está em modo de pareamento. E agora, com o celular aqui na mão, venho aqui no aplicativo Smart Life, venho aqui em cima no botão de mais, adicionar dispositivo. E ele já localizou aqui em cima, tá? E ele já identificou porque eu estou com o Bluetooth ativado aqui do aparelho e isso ajuda na identificação. Caso ele não identificasse aqui de cara, eu também poderia vir aqui de lado, ó, em iluminação, vir aqui nessa opção fonte de luz Wi-Fi. Clico aqui pra confirmar o modo de luz, né? Que no caso, piscando aqui. E ele também localiza aqui e vai fazer a adição do dispositivo. Observe que aqui, ó, parou de piscar. Então, significa que a configuração está ocorrendo tranquilamente. E aqui em cima, ele já mostra que o dispositivo foi adicionado. Eu posso, inclusive, clicar aqui nesse ícone do lápis e já mudar o nome dele. E eu estou chamando aqui de luz Spot Test. Vou clicar aqui em concluído. Concluído novamente. E agora, eu já posso aqui, no celular, fazer o controle da minha lâmpada aqui. Eu tenho aqui a opção de fazer o controle da temperatura aqui, da cor, na verdade. Então, nesse caso aqui, nesse momento, eu estou com o branco frio, que ele chama aqui de 100%. Eu posso arrastar aqui, ó, pra o branco quente, tá? Ele também tem opções aqui que você pode deixar pré-definida. Ele já vem com essas três aqui, que no caso é, essa primeira aqui é o branco frio. Essa do meio aqui é o intermediário aí, entre o branco frio e o branco quente. E essa outra aqui é o branco quente. Mas você também pode clicar aqui no mais e adicionar alguns perfis aqui, alguns tons aqui da temperatura de branco. E aqui em cima, eu tenho a opção de aumentar ou diminuir o brilho, tá? Nesse momento aqui, eu vou aumentar aqui. Ele está com brilho bem forte aqui na minha frente. Está com brilho 100% bem forte. Talvez vocês não estão vendo tão bem, porque minha câmera, ela compensa aqui o nível de brilho, tá? Mas aqui na frente está bem forte. Eu posso também baixar aqui, o brilho aqui. E ela diminuiu o brilho da iluminação. Também posso arrastar aqui pro lado, ó. E eu tenho aqui as cores, tá? Posso clicar aqui, ó, no azul. Já mudou pro azul aqui. Clicar aqui no verde, aqui no vermelho. Posso escolher a cor que eu quiser aqui, tá certo? Ele também tem algumas opções aqui embaixo, tá? Essa primeira aqui de cenas, ele já vem com algumas cenas aqui, né? Pré-definidas, né? Uma cena pra leitura, cena pra festa, tá? Então dá pra você selecionar aqui várias opções aqui, colorido aqui, ó. E ele fica mudando de cor automaticamente. Então tem várias opções aqui. Tem essa opção aqui também de música, né? Que ele vai ficar, quando eu apertar aqui em Start, ele vai ficar seguindo o ritmo de uma música, né? Então ela fica mudando aí de acordo com o ritmo. Nesse momento ela tá seguindo o ritmo, tentando seguir o ritmo da minha voz. Mas dá pra você até fazer uma festinha legal com essa opção. Vou clicar aqui em Cancelar. E uma opção que eu gosto muito dessa lâmpada é vindo aqui em Setting. E eu tenho essa opção aqui, essa quarta opção, chamada Biorritmo. Que quando eu ativo ela aqui em cima, a lâmpada automaticamente, ela vai mudar o tom de branco, variando ali entre o branco frio, 100%, e o branco quente, e o nível de brilho, de acordo com o horário do dia. Tá certo? E aí ela fica variando o tipo de branco e o nível de brilho, de forma que ao meio dia aqui, ó, ela vai ter o pico máximo, né? Onde o branco vai estar o branco frio no máximo, né? Pra ser um tom de branco mais ativo. E à noite ele vai estar com o tom de branco mais quente, um brilho menor, pra que você possa relaxar no final do dia. Então é bem interessante essa função. Ela vai mudando de cor ao longo do dia, pra ficar, pra se adaptar à sua visão, digamos assim. O melhor tom de acordo com a visão. Mas nesse momento eu vou desativar ela aqui, tá? Queria vir aqui só pra demonstrar mesmo. Deixa eu voltar aqui pra cor vermelho. E eu acabei não mostrando também, né? Vindo aqui em Settings, eu tenho essas outras opções, onde eu posso definir dias e horários que eu quero que ela ligue, desligue. Dá pra fazer aqui toda a configuração automática que eu queira aqui. E essa última opção aqui, eu posso escolher aqui como eu quero que ela volte, caso tenha queda de energia. Se eu quero que volte ligado, desligado, né? Então tem essas opções aqui também. Então basicamente as opções dela são essas. Vamos testar agora com os assistentes de voz. Tô aqui com a Alexa aqui do meu lado. Vamos fazer o teste aqui. Alexa. Mudar luz spot test para azul. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado luz spot test. Ó, aconteceu uma coisa interessante aqui. Ela não foi detectada automaticamente na Alexa. Geralmente, como eu já fiz a vinculação prévia do aplicativo Smart Life, tanto com o Google quanto com a Alexa, essas lâmpadas, esses dispositivos já são detectados automaticamente. Inclusive, caso você não saiba fazer essa vinculação, vou deixar um vídeo aqui nos cards e na descrição que eu ensino como fazer. É um processo bem simples. Mas nesse momento aqui, uma coisa rara de acontecer, ela não foi reconhecida automaticamente. E aí, quando não é reconhecido, o que é que eu posso fazer? Eu venho aqui no aplicativo da Alexa. Deixa eu voltar aqui. Venho aqui no aplicativo da Alexa. Venho aqui embaixo em dispositivos. Venho aqui em cima na opção de mais. Clico aqui em adicionar dispositivo. Escolho aqui o tipo de dispositivo que eu quero adicionar, que no caso aqui é luz. Vou escolher aqui o aplicativo, que para esse caso aqui é o aplicativo Smart Life. Clico aqui, clico em avançar e clico agora em descobrir dispositivos. E agora a Alexa vai procurar novos dispositivos adicionados, no caso luz, adicionados no aplicativo Smart Life. Agora a gente aguarda um pouquinho. Pronto. E aqui mostra que localizou o dispositivo. Eu posso clicar aqui em configurar dispositivo. Posso escolher um ambiente que eu quero. Não vou fazer isso agora. Vou clicar aqui e pular. Beleza. E aqui o nome é luz spot test. Então agora ela identificou. Então fica de olho aí nesse processo, tá pessoal? Isso serve para outros dispositivos também. Às vezes, quando não é reconhecido automaticamente, você pode vir aqui na Alexa e fazer esse processo para ela reconhecer. Vou clicar aqui em OK. Pronto. E agora sim vai funcionar por comando e voz. Vamos testar agora. Mudar luz spot test para azul. Tudo bem. Agora sim. E vamos testar agora com o Google Assistente? Desligar a luz spot test. Tudo bem. Desligando a luz spot test. Beleza. Funcionou perfeitamente. E tudo isso que eu mostrei aqui é apenas algumas possibilidades desse dispositivo. Você também pode programar para, sei lá, ligar ao pôr do sol, desligar o nascer do sol, deixar ali programado dias e horários automaticamente para mudar de cor. Enfim, dá para você criar rotinas na Alexa para um dia especial e ela mudar de cor, mudar de tom. Dá para você fazer bastante coisa. Vai de acordo com a sua criatividade aí. Mas me conta aí o que você achou desse dispositivo. Se ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que sempre que possível vou estar respondendo. E também vou deixar um outro vídeo aqui, muito legal, de outro dispositivo de casa inteligente que eu acredito que você vai gostar bastante. Então dá uma conferida aí. E mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho